E aí galera do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje temos um amiguinho especial aqui que o Rodrigo achou né Rodrigo é o vizinho eu já achei o morador dessa casa ele já me assustou hoje aí como que eu vou chegar ali então cheguei perto dele ele vai pulando a câmera igual aqueles vídeos que tem é o nosso amigo sapinho eu não sei porque não calma gente hoje vamos instalar as câmeras aqui nós estamos aqui com Milton multilayers e você estamos de volta aqui telespectadores do leca com cá o leca tá fumando sapo aqui é o que a bom dia o que nossa mano que mancada o bichinho da triseta em mim vai tomar café já temos água na torneira né então mas não pode abrir tá tendo vazamento vou botar silicone aqui ó ai vamos mostrar ó aqui se fosse quente ou frio molhar minha camisa que chegou primeiro que eu que minha blusa de frio essa blusinha nova né ela chegou primeiro que eu aqui se fosse quente ou frio você decidia se era quente ou frio mas aqui qualquer um tá funcionando porque não tem ainda o aquecimento aí abre aqui ela funciona aqui ó a parte que a gente falou que ela pode ver se movimentar e o rodo cuidado com o nosso rodinho ou ela abre só aqui aqui já está funcionando como mesa nós estamos tomando bastante café aqui lanche da tarde lanche da noite e temos uma caixinha muito especial que ganhamos de presente de um nosso do nosso parceiro amigo de uma loja que a gente conheceu ontem que a gente não sabe o nome é eu não sei o nome dele marco é o marcos é o marcos da a não sei que longe que é uma loja que tem lá em são paulo onde a gente comprou nosso nosso lindo que eu vou falar para vocês que eu vou lá santa lar santa é ó que nós compramos o nosso pendente ontem é o marco livreiro essa caixinha aqui ela fica piscando igual o led lá vitro de led e ela toca eu vou mostrar pra você olha só que legal fica aqui piscando só que tá muito silêncio aqui hoje o pessoal tá muito quieto eu vou colocar uma música roberto carlos café da manhã pra alegrar essa manhã linda maravilhosa vamos lá gente vamos tomar café da manhã ao som de roberto carlos o negócio tá andando ali sozinho eu vou colocar essa música Com o K, com o nosso brother Ale, Ale que já tomou um susto Com o saco E vamos aqui continuar da continuidade do nosso serviço Hoje trouxemos aqui os equipamentos Que vamos instalar aqui na set house Uma câmera dome com infravermelho Pra até 20 metros Você sabe que de câmera eu gosto muito, né? Aí entende, né? Vamos fazer os próximos filmes gravando diretamente Do estúdio com as câmeras Em tempo real, hein? Bacana Tem esse modelo aqui e esse outro aqui E esses modelos pra uso externo Bullet, tá? Com proteção IP66 Contra poeira, água Então vai ficar bem legal A centralzinha via aplicativo O Ale vai armar, vai desativar Ele aleca Tudo pelo celular, né? Tudo pelo celular O editor deve estar feliz na vida Agora quando ele entrar, ó Se lascou É, galera, o que acontece? Como vocês sabem A gente precisa muito de A questão da segurança Devido a nossa rotina, né? E assim Além disso tudo Vão ter outros segredinhos, né? Tem segredinhos Que a gente não vai poder mostrar É Vão ter algumas câmeras escondidas Alguns pontos escondidos Que não vai ser aparente Vai estar em um lugar bem escondido mesmo Que vocês não vão ver Ninguém vai ver É, assim Porque é muito fácil também A pessoa chegar aqui Sei lá, passar um spray Numa câmera que tá visível Só que tem outras Que vocês não vão ver, né? É, assim Porque Esse é o nosso trabalho A gente tem que tomar cuidado Porque da mesma forma Que tem muita gente legal Tem a galera que infelizmente Tá fazendo a correria Pelo lado errado Segurança também É a gente que faz, né? Não é só os equipamentos É uma série de hábitos Que a gente tem que tomar Por medidas próprias Então é isso aí Da última vez No primeiro vídeo Que a gente fez A gente comentou Sobre a Triseta Então a gente trouxe também Um sensor patch Que é até 20kg Aqui a Triseta Pode dar mortal Pular na casa Que não vai detectar ela Olha que legal, mano Ela tem seus 5kg Então de boa De boa A gente vai por aqui também Evita disparo falso Também pra vocês Então um sisteminha bem bacana E a gente vai mostrar isso Na prática Depois fazendo no aplicativo Fazendo os testes Disparando o alarme O Ale baixinho Passando dando cambalhota Vai fazer aquela bagunça Lá pra gente testar Os equipamentos Ansioso pra ver Então é isso aí, galera Mutileiros cuidando De tudo pra nós aqui Toda a nossa segurança Mais uma vez Quero agradecer a dedicação A parceria, mano Entraram aqui como parceiros Agora é parceria amigo Do canal, né? Então isso é bacana Eu até queria até falar Aproveitar esse momento Pra falar que, meu Desde que a gente veio aqui Foi com o princípio, né? Comercial De fazer uma parceria com o Ale E acabou se tornando Uma coisa mais legal ainda, né? A gente acabou pegando Uma amizade E conheci pessoas muito bacanas O Rodrigo O próprio arquiteto Da Terra da Arquitetura O pessoal fez a construção Muito gente boa Mamão com açúcar Então acabou sendo Uma amizade Um negócio bem legal Que ele tende a levar, né? Boa E contar aí com o outro Muito bom No decorrer da obra Eu vi outras coisas crescendo Como, no caso A barriga do Ale Começou Começou É porque eu tô muito ansioso Ai, mal sério E ele tá aqui Atrás da câmera Tipo, inconfortável Caramba, Alecão E eu vou vender Um presentinho pra você Legal Pra pôr no abdômen Isso aí E se você coloca Na sua barriga Vai ser um pouco difícil Pra caber, né? Mas aí você coloca Vamos ver se funciona, né? É, eles não fizeram Tamanho GG, né? Eles já fizeram Legal, vocês dois, hein? Muito obrigado, vocês dois Aqui, ó Vou colocar aqui Vai ficar Vai ficar se tremendo Vai ficar se tremendo Só que tem um probleminha Porque vem com cola E vai grudar seus pelos E vai arrancar Mas eu não sou muito peludo, não O problema é que já Tem três pãozinhos na barriga É, é Não é goma, é pão Vocês devem estar se perguntando, né, Alec? Vocês veem a gente sempre brincando Porque De que adianta chorar, né? Não vai adiantar nada É, olha isso aqui, galera Isso aqui se chama infiltração Nós tivemos um imprevisto Devido a uma chuva Muito forte Estou até a piscina Muito forte Muito forte mesmo Entrou água aqui pelo espaço Entre a nossa casa E a casa da construção Do vizinho Do outro lado aqui Infelizmente a água parou aqui E danificou a nossa parede Nós já entramos em contato com ele Ele vai mandar uma equipe dele Vim aí Pra fechar ali o buraco Que ficou Tentar resolver o problema Porque se der alguma outra chuva Pode ser que Piora ainda mais, né? Aqui foi só um pedacinho Que ele tirou Mas é que essa parte toda molhou Aquela parte ele ficou toda marcada E acabou essa água aqui Não só aqui, né? Lá em cima também No estúdio Quando a gente chegou Viu aquela parede Com muita água escorrida Em cima do móvel Tinha os pontos de água É Feito um trabalho agora, né? Porque a gente quer deixar ele com 3 metros até aqui E ele vem com O padrão é 2 metros Só que 2 metros Daqui como é pé direito Não fica legal, né? 2 metros geralmente É pra uma casa Da primeira laje pra baixo Um padrão normal E aí a gente vai ter que refazer O Danilão vai ter trabalho Mas eu vou mostrar pra vocês Só em outro vídeo Que eu vou mostrar passo a passo Que vai ser um dia inteiro Só pra fazer isso Verdade E agradecer mais uma vez A Consluga Sempre com a gente Desde o início Aqui, ó Todos os andames Que a gente tá usando bastante Qualquer material pra alugar Martelete Andame Qualquer coisa que você precise Pra obra Eles tem Com os Lugas É isso aí Tamo junto Com os Lugas Agora bora lá Que o Danilão já tá na atividade Aqui na loucura Pra começar o monitoramento Olha, já temos uma câmera ali Diga um oi para ela Oi para ela Está ficando um Big Brother Oi para ela Hoje eu não saio daqui Enquanto eu não jogar o sapo na Leca Não Hoje a Leca vai beijar o sapo Não Vai Mas será que vai se transformar Num príncipe? Depende, né? Vamos fazer uma meta Quantas visualizações Quantas likes Se der 250 mil visualizações Ela vai beijar o sapo Nossa, então Só se tiver outra treta com o vizinho Ó, tô achando que se tiver 250 visualizações Ela já vai beijar o sapo Isso tudo é pra tentar limpar No final da porta E lá, e lá Mas é só usar a escada, né? Os baixinhos E lá, galera Ó, nós temos que contratar uma pós-obra Pós-obra Só que eu quero testar As minhas habilidades de limpeza E eu vou tentar fazer a pós-obra Com dica da mãe com K Mãe com K Minha mãe deu umas dicas, hein? Ó, tá dando certo Vou passar a noite aqui Mas eu vou conseguir Tá dando certo Eu quero ver quando chegar a parte do vidrão E aí, mano? Ó, já montou uma centralzona montra Não é paciência aqui de baixo Pois é, pessoal Monitoramento aqui na Sunt House E vai ser 360 Toda a parte da casa protegida, mano Em todos os pontos Isso é bem legal, né? Porque é importante Tava conversando com o Milton Com os meninos da Multilês É muito importante você proteger Porque a gente tá vivendo um mundo onde, né? A gente não sabe o dia de amanhã Ah, mas se o cara quiser Ele vai entrar Ele vai roubar mesmo E não vai Não vai ter câmera que inibe o cara Não, tudo bem Até aí Não vou discordar Mas nada como você ter um sistema de monitoramento Pra você, pelo menos, saber o que tá acontecendo E conseguir também até evitar Porque imagine vocês Um alarme dispara Tudo instalado certinho com sensores Você tem todo o controle no seu celular Você consegue evitar Você consegue ligar pra polícia Você não vai esperar o negócio acontecer Pra depois procurar o que houve Quem que foi Ali é o seguinte Tá no monitoramento no teu celular Disparou o alarme Disparou o sensor, tudo Você tem como agir ali, entendeu? Você tem como tomar alguma ação Tem mais sensores ali Então o que eu tava conversando com o Milton Era isso E uma coisa bem legal que ele falou É muito diferente de De você quando vai iniciar uma obra Você pensar também No sistema de monitoramento É uma coisa que muita gente Só se preocupa no final da obra Olha só vocês Eu vou ter todo o meu sistema aqui Embutidinho, bonitinho Sem, sabe Sem ficar passando aquele monte de fio por fora Nem nada Porque isso tudo foi pensado antes Foi pensado no início da obra Quando você iniciar O projeto da sua obra Não pense só em si na construção Pensa também em todos esses detalhes Como o sistema de monitoramento E aí onde entra motileiros Que você pode tipo Entrar em contato com eles E falar assim Ó, o seguinte Eu vou começar a construir O que que você me orienta? Mano, ele passa toda a orientação Pra você de como deixar Tudo pronto Pra depois vir só com o sistema E montar E vai ficar tudo muito bonito, sabe Não vai ficar nada exposto assim Tipo Um monte de fio passando Então vale lembrar isso também Essa orientação que você tem que ter Vai construir? Mano Pensa bem no sistema de monitoramento também Não é uma coisa absurda Não é uma coisa fora da nossa realidade Esse sistema É um negócio que não é tão caro Você consegue colocar na tua casa E no início Na infraestrutura da tua casa Quando estiver construindo, mano Pensa bem nisso, galera Sério mesmo Porque depois você vai se arrepender Ó a centralzinha que louca Aqui, ó Daqui a pouco ele vai ligar Vai mostrar pra gente como é que funciona Tá vendo? Tudo bonitinho? Tudo já passado, ó Onde tinha que passar Sabe? Não vai ficar saindo nada aqui Por fora Nem nada Pensa bem nisso, galera Que eu tô falando Aceite essa dica Que eu tô passando pra vocês Como uma forma De você deixar a sua casa Mais bonita E protegida, né Não, meu? Tô explicando pra galera Que é importante De repente Ah, olha Eu vou começar a construir Não pensa só no cimento No tijolo Pensa também Que você pode preparar Toda a tua casa É sempre bom Pensar um pouco antes Porque Igual aqui, ó Tá tudo passado o fio direitinho Nos locais certinhos Sempre pensando antes Por quê? Fica uma obra limpa, né? Não fica fio pendurado Num lugar errado Fica tudo adequado Então, quanto antes Tem alguma dúvida Vou começar a iniciar uma obra Já se pensar também Não só na edificação em si Mas se pensar Nas tubulações que vão ter No que você pensa Mais pra frente Não só pra alarme câmera Mas pra tudo Luminária Quero fazer alguma coisa no jardim Já deixar um caminho pronto Só pra passar fiação E ficar um serviço Mais limpo Mais melhor Pra sua obra Pra sua residência E bonito de você ver também, né? E bonito, né? Fica legal O legal é tudo funcionando Tudo direitinho Nada aparente Ser bacana O pessoal vai gostar O pessoal vai gostar Olha só Olha só Olha os testes, galera Câmera 1 Câmera 2 Câmera 3 Câmera 4 Opa Já estou conseguindo ver algo, hein? Lá no fundo Essa você não pode mostrar, não, pô Ó, tem que mostrar Pra ver que a mochilherza é 100% Aí, galera Opa Nasceu Ó, tô vendo um carro ali, hein? Ó a lasanha, Ana, ali Ó o Milton lá Vai chegar na outra cama Eita Dá um salve aí, Milton Aí, Milton Dá um salve aí Tudo normal Na rua aqui da Sutter House Tá com fio até o pescoço aí, cara Eita Aqui tá foda Comecei no outro mal choque agora Dá a mão aí Que se tomar choque Não, melhor não Isso Levanta Levanta ela mais Agora joga pra sua direita Só abaixa Aí, beleza Coloca a porta aqui Abaixa ela, amigo Enquanto isso aqui Olha quem chegou Marmoraia Lobato E Tiozão Vida Louca Também na área Tamo junto, Tiozão Tiozão é empresário Lá da Lobato Tamo junto mais uma vez Lobato E hoje, galera Ó, vamos colocar Como é que é o nome disso aqui mesmo? Uma Tabeira Tabeira aqui Pra colocar o guarda-corpo E já temos o quê? Fala pra galera Primeiro degrau Ah, cachorro Primeiro degrau aqui da Sertinha House Ó, vai ser esse material aqui, galera Eu vou colocar de pé direito, hein Ó, boa Pra dar sorte mesmo, hein É Sabe quem tá ali, Tiozão? É o cantor lá Começando a mão dele lá, mano É o vavá do cara metade Ah, mano Eu tô conhecido o cara, hein Ó, vai soltar o rato hoje? Ó Vamos falar pra ele Mata a fita pro cara lá, mano Mata a fita Vamos falar pra ele Vamos falar pra ele Vamos falar pra ele Vamos falar pra ele Seguinte, Tiozão quer trocar uma palavra com vocês aí Pra aí, Tiozão O que foi, mano? Tiozão tem um desafio É o seguinte Depois do trabalho concluído aqui Feito Eu dei ideia com os caras aqui, ó Soltar o rato Você acaba seguindo o rato Com todos os caras da casa aqui, ó Passa um teste Se não, não Vai ter que soltar o rato aqui dentro Tem que achar o rato Mas pode soltar o rato aí? O alento é uma ratinha aí A ideia é soltar o rato Ó, Tiozão Chega aí Se liga É que falta ligar isso aqui ainda Mas, ó E aí, tá bom? Não, tá? Aparentemente já tá pegando metade do rato Ó, eu tô vendo o seu carro aqui, hein, Tiozão Aparentemente não Aí Aí sim, mano Ó, seu carro tá aqui O carro dele tá aqui também Dá pra pegar até a praga E lançar uma multa aí Da hora, da hora, hein? Aí só bota pro rato depois do rato, hein? É um rato aqui não vai entrar, não, pô Olha a nós, olha a nós Parararará Olha a nós Agora não tá passando Ó, atenção Vejam só Vejam só E aí? Estou gerando em 7 mil Agora é o seguinte, hein? Aqui dá pra saber a hora que o Lucas chega A hora que o Lucas tá indo embora Dá pra saber o que ele tá fazendo E aí? Olha o Tiozão Vida Louca ali no canto É, Lucas Olha a sua amiguinha de todos os dias Né? É só Você chega, Lucas Você dá um oi pra ela Pode até dar um nome se você quiser Lucas, ó Faz o seguinte Aproveita Dá um nome pra aquela câmera Porque você vai ver ela todos os dias Ei O Lucas tá sempre percebendo Vão Bolsonaro pela bruna É Agora Qual o nome que você acha Que o Lucas poderia dar A nova amiga dele? Ah, tem a Solange E agora a Sônia Sônia Olha aí, ô Lucas Se você gostou Coloca um sim aí na edição Aí, galera Se liga A noite Ó Nossa Meu Deus do céu Tão esperada Como que é o nome disso? Tabeira Tabeira? Tabeira 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 De cair lá embaixo Muita tensão nessa hora Quantos dias que se seca Que pode pisar Apesar que ninguém vai querer pisar nisso, né? Porque vai cair lá embaixo 48 horas Ai meu Deus Ai meu Deus Olha quem passou aí Motileiros e você O que que é isso? Vou botar Qual é a música de hoje? Vai, toca aí Aquela do Beethoven Não manja? Monja não, Jesus Não, não Qual é a música de hoje? Do Michael Do Michael Jackson Canta uma do Michael Jackson aí Racionais Racionais Canta uma do Racionais Vai, manda aí Lá não Nego drama Entre o sucesso e a lã Não manja Canta aqui Nego drama Entre o sucesso e a lã Dinheiro A música de hoje vai ser Bruno e Marrone Dormir na praça Exatamente Vai lá Eu dormi na praça Pensando nela Vai Caminhei sozinho Para Não Eu não sei o que eu fiz ela Eu caminhei sozinho Pela rua Olê As estrelas Muito além do sol De quem que é essa? Ah, eu não sei quem é o... E quem é o cantor? E quem é o cantor? Tá certinho Zero, 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 zero Como diz o Jeremias Morf 100% 100% E sem marmoraria Lobato Pedimos pizza novamente Para matar a fome da rapaziada Gente, cadê a música? Colocar uma música Ó, isso aqui eu quero todo mundo dançando Aê, vai tiozão Vai mutiler Vai mutiler Ó, uma pizza aí E eu fiquei feliz Porque é difícil Agora chama, chama, chama Agora, ó Chamando o trompete Não, o homem trompete vai pôr aqui Vamos ver como é que vai ficar Abdômen definido Aperta aí, aperta assim, aperta assim Aperta colar, colar bem Isso, meu amigo Isso, liga aí agora Tá sentindo alguma coisa? Tá cabeludo? Eu tô Vê aí, peraí, vê Ai E aí, o que que tá acontecendo? Choque Dá um choquinho 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 Então aperta aí, filho Não, oxe É você que tá puxando a barriga Ou esse negócio? Não é Vai, toca o trompete agora É o som do Como é que se chama o trompete? Deixa eu sim Deixa eu ver Não, eu não Não, sério, mano É legal, pô Ele tá zoando, pô Desligou? Desligou Vai tá choquinho mesmo? Danado Puxa aqui, peraí Agora não sou Não é? Vai lá, sério Só pra você ver como é que é, mano Ô, Lobato Chega aí, cara Filho do Lobato Vem cá Então não Só pra você ver como é que é Pra você ver como é que é Não, menino Já foi Não é Só pra você ver como é que é, mano Não, não, não Vem cá, Rodrigo Vem cá Vem cá, Arão Aqui, ó Só pra eu ver como é que é Ô, Leonay Chega aí Não, já fiz a ver Essa história já Mano, é mó legal, mano Ô, Vavá Vem cá Eu já testei, né? Bom bagulho Não, só pra você ver como é que é Mano, é divertido demais Isso daí, cara Vai, gente Vai, calma É Não é? Ô, coloca aí, mano Não dá choque, não Não dá choque, não Não dá choque, não Não dá choque, não Não, não dá choque, não Vem cá, velho Não, coloca aí, coloca aí Só pra você ver como é que é Só pra ver como é que é Deixa eu segurar por trás Calma, tá Calma, não ligou ainda, não Calma Calma, tá Seis meses, calma Isso Calma aí Calma aí Não pode mexer agora Segura Dá um choque 220 E aí? 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 Chega 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 aí? Vai, 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 vai Aqui tem que ser no Marinha Foi tudo por causa É sério, mano É uma situação engraçada, velho Galera, sistema já todo instalado As quatro câmeras que a gente vai expor pra vocês Estão verificando São essas quatro aqui que estão expostas Tudo funcionando A Leila e a Canjadão Ó, com o sistema No celular Lembrando que tem os outros Mas a gente não vai mostrar aqui, né? É, essas daqui são as quatro câmeras Que estão expostas Que estão bem visíveis As escondidas não vai ter acesso aqui A gente vai ter acesso por celular E outros meios, né? Computador Todo sistema funcionando Bem bacana Vamos mostrar depois O sistema do alarme Funcionando pelo aplicativo Do Ale e da Leca E as câmeras também pelo celular Muito bacana Boa, bora Vamos lá Aqui, por exemplo O pessoal tá conversando ali na frente Ó, o robato Ó, os fundos Aqui o estúdio Tudo funcionando Gravando legal E a gente vai mostrar o alarme funcionando Disparando em tempo real Aqui em aplicativo Vamos lá Mostra aí A Leca vai acessar agora aí Que vai conduzir aí o disparo do alarme E aí cada pessoa tem o seu acesso Quando ele ativa Eu recebo a notificação que ele ativou Ou vice-versa, né? Quem ativar a gente recebe a notificação Ou seja, Lucas Quando você chegar Já vamos saber que horário você chegou E vamos ver as câmeras também Aqui, ó Vamos lá Intel Brax Não adianta chegar às 10 não Intel Brax Set House Ativa aí, Leca Ativa Ele vai dar um tempinho, né? Alarme ativado Ó, recebeu a notificação Que o alarme foi ativado E eu vou fazer um disparo Vai fazer o disparo? Opa Ah, não Deixa eu disparar Não, não Vai lá Disparar Ó, já tem gente lá embaixo Não, ativou É que ativou É o tempo dele ativar Agora vamos passar Ele mostra que tá ativado Atenção, ó Já tem o sensor ali Vamos ver Ativou Ficou assustado Aí Aí, ó Disparo na zona do estúdio Ele informou que é aqui Aham Desativa aí agora Desativado Ele Ou seja, galera O que acontece? Por exemplo, aqui A zona aqui é estúdio Então, se ele tivesse passado lá embaixo Por exemplo, seria É uma outra zona É Da outra zona Então, a gente tem total controle Pelo que eu percebi, né? Total controle de 360 da set house De todas as As zonas, né? E Esse é o famoso controle Na palma da sua mão Você ativa Desativa Recebe notificação Se toca o alarme Já abre a câmera Ele visualiza todos os ambientes Das set house E tem o aplicativo da câmera Aqui também Muito bacana também Se disparar o alarme Ele entra aqui no aplicativo Das câmeras E, ó Eu vou lá no fundo Tá 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 Ele vai aparecer As quatro câmeras Lembrando que Como eu falei pra vocês Nós só vamos mostrar essa Por questão de segurança Tá, galera? Mas, fiquem tranquilos também Que não Não tem nada no banheiro, tá? Olha ele chegando lá Lá na cozinha É que não dá pra mostrar direto aqui É porque A sua internet também tá ruim A gente não ligou no wi-fi Mas ele tá chegando aqui, ó Olha ele aí Ó, tá mexendo na luz, ó Olha lá Pega lá O cara tá mexendo na luz Aí, do lado direito Aí Do lado direito Tô te vendo Aí, tô te vendo Aí 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 Aí, galera Tempo real E detalhe Mesmo no escuro Ele filma no escuro Porque tem Como que é, Hamilton? Tem um sensor de infravermelho Sensor de infravermelho Ó, vamos passar pro lado aqui Que nem eu vou mostrar pra vocês Dentro do estúdio Aí, ó Desligou tudo a iluminação aqui, né? Ó É pra lá, eu acho Quer ver, galera? Olha dentro do estúdio Olha, gente É que aqui ainda tem um É, ele vai desligar lá, ó Ó Ó Mesmo assim Porque tem um Ó, olha aí Aí, ativou Olha isso Vamos fazer um coração, pai? Um coração Vamos fazer um coração Ah Olha que romântico Olha que fofo Ó, chegou mais um, ó Dá pra perceber aqui Olha lá, olha ele lá Olha um esprego E agora, ó Ligou a balada E agora é a balada Agora eu liguei Que a nossa câmera Não tem infravermelha E não filma no escudo É isso aí, galera Mais um trabalho concluído Câmeras e alarmes Nos seus devidos lugares Set House sendo monitorada 24 horas por dia Pela Multilayers Nunca se esqueça Segurança em primeiro lugar Multilayers e você Galera Vamos agradecer ele De coração, né, mano? A galera representa A gente que tem que agradecer aí Pelo ter participado aí Dessa super produção aí Do canal da Leka com K Em parceria aí com a Set House Agradecer todos os funcionários Todos os profissionais aí Que a gente conheceu No meio dessa obra Mamão com açúcar Cebolinho O Danilo Pessoas muito gente boa, tá? Todo mundo se ajudando, né? Um ajudando o outro Sem frescura Sem nada Apoiando E sempre que a gente precisou aí Do pessoal, meu Pra dar uma força E sempre foram muito bacanas aí Hoje com o pessoal do Mármore Aí tomando choque Foi top Foi top E sempre dando muita risada Isso que é importante Além da parceria comercial A gente tornou amizade aí Isso vale ressaltar Que é muito bacana Só tenho a agradecer Muito obrigada por vocês E meu Só tenho... Sério, de verdade, galera Vocês sabem Já falei isso outras vezes A gente se preocupa muito Com quem a gente indica Não é por querer nossos parceiros Que eu vou colocar o meu nome E o nome da Leca Em risco aqui, entendeu? Eu tô falando na real pra vocês A galera é gente boa demais E são muito bons no que fazem Sim Sério, de verdade Indicação Eu já tinha falado Porque a gente não esconde nada de vocês Pois é E vocês sabem que a gente Não tá escondendo nada, né? Vocês sabem E galera Quem puder dar aquela força Dar aquela seguida lá no Instagram Da gente lá Multilayers SP Multilayers P Na verdade Vou deixar aí na descrição aí Veio pela Leca com K Leca com K Que a gente dá um desconto Faz uma parceria Ó, top E não se esqueça, hein? Ativa o sininho Dá aquele like no canal E aquele abraço Eu ia falar isso Mas ele já falou Então até a próxima Beijos, beijos Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau